Barzinha, para ali penetrar na Serra Grande. A estas alturas, outras volantes se juntaram para, agora ou nunca, dar cabo ao comandante das Caatingas. Estas volantes e grupos eram chefiados por, além de Manuel Neto, por Solon Jardim, que tinha inclusive duas metralhadoras, Domingos Gomes de Souza, os tenentes Arlindo Rocha e Higino Belarmino, o Nego Gino, totalizando aproximadamente 400 soldados. Eram apenas uns 60 cangaceiros. Para ter certeza que atraírem a polícia, Lampião sequestrou dois representantes comerciais que desciam a Serra de Triunfo num Ford de 1924, em direção à Vila Bela. Um da Companhia Sousa Cruz e o outro da Sten Oil. Liberou o primeiro, José Belício de Souza, para ir à cidade buscar o resgate do segundo, que era o Mineiro Dias, junto às autoridades. O juiz de direito, o padre e outras autoridades, temendo uma invasão dos cangaceiros à cidade, ainda conseguiram juntar cinco contos de réis e mandaram o vaqueiro Manuel Macario levar o dinheiro para Lampião. Mas Manuel Neto interceptou o mesmo e diz que no lugar do resgate em espécie, deveria ir à polícia. O major Teófanes Torres, comandante do policiamento, concordou. Para Lampião, morderam a isca. A força do governo comemorava o massacre iminente. Quando a volante soube que Lampião já estava dentro da Serra Grande, resolveram se unir todos os comandantes e comandados ao pé da serra, a uns dois quilômetros de Varzinha. Discutiram, planejaram e era a hora do cancão piar, por em prática todo o plano. Lampião, como grande estrategista que era, sabia do tamanho do perigo, que tinha poucos homens, só que conhecia cada pedra, cada árvore, sabendo exatamente tudo sobre o sertão e sua natureza. Além do mais, era o tão esperado momento de acertar contas com todos aqueles comandantes de volantes, juntos, de uma só vez. Nego João queria, antes de tudo, fazer um reconhecimento da área para depois atacar. Os nazarenos queriam investir cegamente para dentro da serra. Em meio a tanta confusão, marcharam para cima. Alguém ainda chegou a sugerir almoçar em primeiro. Arlindo Rocha respondeu com cara fechada. Hoje vamos almoçar, é bala! O rastejador, anjo caboclo, rastejava cada centímetro do chão, procurando o rastro. Qualquer sinal invisível aos olhos das pessoas comuns, ele enxerga. Por onde uma lagartixa ou um calango passa, um pássaro que voa, um inseto se mexa. A regra geral é que cangaceiros não deixa rastro. E nesse caso, Lampião precisava ser seguido. Mas o indício qualquer também passaria a impressão de querer atrair a polícia para uma emboscada. Todo rastejador de cangaceiros sabia distinguir o rastro verdadeiro de um falso. O rei do cangaço conhecia esse potencial de anjo. Em dado momento, quando todos os soldados estavam tensos, vendo de um instante para outro começar o tiroteio, o rastejador ciscando, farejando a mínima pista que não encontrara, agachado, dispara um seixo fora do lugar. Lampião não deixaria uma marca de passagem dessa, a não ser como se comunicasse um cheque mate. E era isso mesmo. Anjo Caboclo levantou-se com a pedrinha na mão, olhou para o soldado Raimundo Barbosa Nogueira. Este era o cunhado de Zé Saturnino, que estava a seu lado e sentenciou. Tô morto. Nesse momento, Lampião estava com o joelho direito, escorado, de modo ajoelhado numa pedra, benzeu-se, beijou a medalha de Nossa Senhora das Dores e disparou o primeiro tiro que matou o famoso rastejador. Arlindo Rocha levou um tiro no maxilar para justificar almoçar bala, escapou por pouco. Depois foi submetido a tratamentos, recebeu uma série de intervenções cirúrgicas para consertar os ossos com seus fios metálicos. Ficou conhecido como queixo de prata. Manoel Neto levou três tiros nas pernas e ficou fora de combate. Os cangaceiros cantavam, aboiavam, imitavam animais, xingavam, inclusive diziam pilérias com a mãe e a esposa de Nego Gino, ao ponto que Lampião respondeu dizendo, pessoal, vamos brigar sem botar a mãe do Nego Gino no meio. Os cangaceiros estavam divididos em quatro grupos. Um ocupado pelo próprio Lampião, ocupando o lado esquerdo da garganta da serra. O segundo, sob o comando de Luiz Pedro, no lado direito. O terceiro, chefiado por Corisco, fechando a linha de fogo. E o quarto, era móvel, chefiado por Antônio Ferreira, que circulava pela retaguarda de todos e deveria completar o cerco. Mas não conseguiu por causa das metralhadoras e os que ficaram na retaguarda atrasaram a marcha, ficando, portanto, como um corredor de fuga e retirada dos feridos da volante. Nos contou Benedito, filho do cangaceiro Zabibê, que estava no fogo da Serra Grande, que por muitas vezes ouviu seu pai contar que ouvia tanto soldado morrer, muitos correndo e pulando feito macaco, gritando, chorando, apavorados. Ao final da tarde, cessou o fogo. A polícia fugiu, deixando os mortos. Voltaram à noite para sepultá-los. Os cangaceiros foram para uma fazenda do outro lado da serra, onde já haviam matado dois bois para a festa. Foi chachado a noite toda. De manhã cedo, libertou os prisioneiros. Foi uma tremenda tragédia para a polícia, as forças do governo. Dias depois do combate, apareceram soldados maltrapilhos correndo em Triunfo, em Vila Bela, Custódia, Afogados da Engazeira, Lagoa de Baixo, Sertânia, Rio Branco, Arco Verde, Salgueiro, Floresta e muitas outras cidades. O combate, que começara às 8 horas e 45 minutos, cessou às 16 horas e 45 minutos, resultando na morte de dezenas de soldados e nenhum cangaceiro saiu ferido. Esta foi a maior e mais violenta peleja acontecida na longa e sangrenta história do cangaço. Uma aula de técnica de guerrilha ministrada por Virgulino para deixar qualquer estrategista de queijo caído. O capitão Virgulino Ferreira Lampião premiou-se por esta vitória, autodenominando-se Governador do Sertão e mandou esta carta para o Governador de Pernambuco. Senhor Governador de Pernambuco, suas saudações com os seus. Faço-lhe esta devido a uma proposta que desejo fazer ao Senhor para evitar a guerra no Sertão e acabar de vez com as brigas. Se o senhor estiver de acordo, devemos dividir os nossos territórios. Eu que sou o capitão Virgulino Ferreira Lampião, Governador do Sertão, fico governando esta zona de cá por inteiro até as pontas dos trilhos em Rio Branco. E o senhor do seu lado governa do Rio Branco até a pancada da água do mar. Isso mesmo. Fica cada um no seu que é seu, pois então é o que convém. Assim ficamos os dois em paz. Nem o senhor manda os seus macacos me emboscarem, nem eu com os meninos atravessamos a extrema, cada um governando o que é seu sem haver questões. Faço esta por amor a paz que eu tenho e para que não diga que eu sou bandido que não mereço. aguardo sua resposta e confio sempre. Capitão Virgulino Ferreira Lampião Governador do Sertão Lampião 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 Lampião